O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 Qual é o canal do YouTube show? Na verdade, uma ou duas vezes. Minha minha irmã tem um compromisso. Em 3 ou 4 meses, eu conheço tudo isso. Então, a maioria das vezes, tem uma música festival. Eu conheço tudo isso. Mas agora, eu não tive um vídeo. восcentagem a gente vai dar promissão o groupe dela nessa deirde então o estilo dela era uma nova ela era uma nova ela tinha um uma nova ela era uma nova era uma nova era uma nova era uma nova e vão aí Eu acho que nós decidimos permanecer em nós. Nós nos convidamos para nós. Para ser uma única e diferente. Para nós nos celebramos. Talvez no futuro, nós nos conhecemos. Nós nos conhecemos na parte de nós. Nós nos conhecemos na parte de nós. Nós nos conhecemos. Nós ainda estamos aprendendo. Nós estamos aprendendo. �» �« � É tudo bem? Qual que você me faudra? Um... ... ... É tudo bem. Mas sim... É tudo bem. É tudo bem. Estou novo com... Vamos lá. I built-eu... ... Deixante-me... ... ... ... Deixante-le-se. como é? olha isso olha isso é isso a gente quer dizer que é a música a gente quer dizer que é a música O que vocês são? Bem, Reven-vou muito. Porque os músicos de sinas PCam. Oube-vou Por que eles são dois três músicos? Os músicos são mais baixos. Mas é diferente da rock, da indian beach, da beach, normal, snow, pop. Por isso que você vai fazer uma boa parte? Aqui é uma boa parte. Aqui é uma boa parte, mas é uma boa parte. Entra é uma boa parte, então é uma boa parte. Foi pra todos? Foi pra todos. 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 O que é o que é o que é o que é o que é? e aí e aí e aí Bom dia. O que você está fazendo? Individuos. Individuos. A gente está fazendo o que você está fazendo. Não, não, não. A gente está fazendo. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. Individuos. Individuos. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Você pode compartilhar. Isso é bom. Agora. Este é um sábado. Comédia. O que aconteceu foi. O que aconteceu foi. Vamos ir para Bangladesh. Em 2017. O que aconteceu foi. Então, eu me apliquei para a visa para Bangladesh, mas o que é que meu passaport vai expirar. Vai expirar, foi menos de 6 meses. Então, quando eu me apliquei para a visa, eu me vejo que a visa é o portão. Então, agora eu vou tomar a visa para Bangladesh, e aí em Calais 2, ele vindo. Ele vai dizer que o portão vai expirar, quando eu vim para o portão, se você vai em uma visa para a visa para ir para o portão, eles vão acerir para o portão. Então, isso é o risco que você precisa tomar. Então, quando eu me falasse, eu me lhe disse o meu passaport, eu me lhe disse progresso que o senhor Sandli, que eu já estava acontecendo aqui hoje, eu me lhe disse o que eu vou fazer, então eu me mandei o que ele disse. Agora, não é tão mal do ou não. Se eu não conseguir ir lá, se eu não conseguir ir lá, eles me simiam lá no aparte 5 dias. Eles vão até ir lá no mundo. Então eu quero que todos eles gostam, eles vão lá. Então eu fui lá, 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 eu fui lá. Então eu fui lá. Então, essa foi uma grande bênção, porque a Bangladesh O que é isso? É muito importante. Eles são muito obrigados. Eles vão ver, e ver. Um dia em que foram muito long. Eles perguntaram, por que tantos méridos vão para o mesmo país? Então, sim. Mas, de Deus, eles vão me levar primeiro. 2017. Não, não. Não. Agora, não. Não. Não, não. Não, não. Eu acho que 10 dias, não. Eu acho que 10 dias, eu acho. Porque o que o que o que o que o que é? O que eu sou? Mas nós vamos para Batam. Não é uma coisa. I see, I see. Eu sou parei, mas eu sou uma UTC. E foi uma palavra. Passport. 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 Uh, eu sou. Um, pessoalmente, vocês vão ver os guitarris. Então, vocês vão ver os guitarris. O que você tem? É? Um, eles vão ver os pedazos. São pedazos. Um, eles vão ver os pedazos. Um, eles vão ver os pedazos. Um, eles vão ver os pedazos. Um, 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 dois. Um, 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 um. Então, eu acho que é muito importante. Depois de conversar com uma história, depois de conversar com um comentário, Então quando eu apresento um comentário, eu estou muito inspirada, porque eu me agradeço muito, mas como eu gostei, eu também gostei muito, que eu gostei muito de falar dessa história, mas eu gostei muito do que eu gostei, Eu gostei muito do que você gostei Eu gostaria de falar. Foi uma coisa difícil, que é? Eu vou te dizer. Mas, quando a gente vem lá em洞 em frente, talvez alguma coisa se sente forte. Mas, quando a gente chega no marxista em frente, eu sei que não sabe. Mas, uma vez em que fazia que é uma coisa de grande. Ela é uma temperatura tão forte e uma coisa fortaleza. É o que eu quero dizer. Então você vai encontrar umaikum que está sendo um sinto entregar na igreja. Você vai encontrar um sinto sinto. Você vai ir com a sua estreia como não. Ah, isso sim. Aí você vai encontrar um inglês, um inglês na igreja que está na igreja. Tem que ser um inglês, um inglês em inglês. Um inglês no inglês. Então, uma vez, um gente no inglês, você vai ter um inglês, um inglês? Você vai ter um inglês em inglês. Então você vai ter um... E aí, o que é? É um amigo que nos Robertsonotype tão bem-ha. Aqui estão vários trabalhos trabalhando, como dizer que vocês estão tão bons trabalhos. Sao que eles forem Então, alguém sinto uma kickeração de uma gíta que você está aqui, ele tem que vender sua bílida de 20 mil milhas. Então, ele criou uma bílida de 2 milhas e.g., ele mandou uma volta de uma gílida de uma princesaia que seja o momento. Então, eles recebiam uma Bijalão e uns povos da grande. Então, eles estavam matinados em 50 milhas, mas tardaram a segunda vez. Então, eles foram rindo uma cintura com um cintura na nossa Lawsona, Então, isso é muito bom. Então, isso é muito bom. Então, pessoas realmente inspiram. Então, muitos são muito inspirados. Então, o que é? O que é? O que é? O que é? Então, eles já estão falando de um lugar. Eles falam, Então, é isso. Isso tudo é possível. Sim. Deixante, esse é o que eu vou dar. Não. Não, não. Você não tem que fazer alguma coisa? Você não precisa fazer alguma coisa? Você não precisa fazer alguma coisa? Você não precisa fazer alguma coisa? Eu não sei. Eu estou falando de uma coisa assim. Sim, sim, sim. Vou falar uma outra coisa. . . . . . E aí Amém. Amém. Se você quiser, se você quiser, se você quiser. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Join me. Let's go. Join me. Let's go. Join me. Let's go. A last song. A long thing. I can remember now. Adi. We'll be right back. 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 So, we'll be right back. A lot of you are very happy. You are very happy. Your media partners are also you. We'll be right back. We will be right back. That's why Aqui no meu irmão, eu quero agradecer a todos os nossos amigos. Nós precisamos agradecer a todos os seus amigos. Vocês estão falando de todos os amigos e eles estão falando de todos os outros. Obrigado. Então, o que é um bom trabalho? Sim. So, os meus amigos. Eles estão aqui com os meus amigos. Oh... O que é isso? É isso aí? É isso aí? Obrigado. Obrigado. Obrigado.